Bom, em geral, quando eu dou uma conferência, a minha voz vai aumentando à medida que eu vou me empolgando. Então, não se preocupem que no início vocês podem me ouvir mal, mas depois, quando eu fico mais indignado, vocês vão me ouvir melhor. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e eu queria dizer o seguinte, essa conferência um pouco determina a minha posição no programa, porque se a noção de bioética entende que a procriação é um ato moral e essa tese nunca vai ser colocada em discussão, então eu tenho que sair do programa de bioética porque eu tenho um programa antinatalista. Vocês sabem que tem um movimento internacional antinatalista, atualmente do qual eu faço parte. Eu estou nesse grupo, nesse momento, várias obras minhas estão sendo traduzidas ao inglês, etc. Enquanto que se a tese antinatalista pode ser embutida dentro da bioética, e daí sair uma bioética nova, que eu chamo bioética radical, aí eu fico no programa. Entende? Ou seja, se na própria noção de bioética tem uma tese natalista, a bioética radical é impossível. Então, para dizer que a fala de hoje não é puramente teórica, é também crucial para a própria noção de bioética e para a permanência de certo tipo de filósofo pessimista e antinatalista dentro do programa de bioética. Está claro isso? Ou seja, se os bioeticistas dizem, veja, a bioética visceralmente, definicionalmente aceita o ato procriador como um ato moral, e isso não vai ser colocado em discussão, eu não tenho nada a fazer em um programa de bioética. Então, é uma coisa prática, não apenas teórica. A minha fala vai ser dividida em três setores, em três partes. A mais longa e mais importante é a segunda, onde eu apresento pormenorizadamente, passo por passo, o meu argumento antinatalista, ou seja, eu vou provar a vocês, inclusive aos pais e às mães aqui presentes, de que se vocês tiveram filhos, vocês fizeram uma ação moralmente injustificável. Essa é a parte crucial da conferência. A primeira é mais introdutora, eu apresento aí a minha noção de nascimento como problema bioético. E a terceira talvez seja a mais interessante para o público bioético estrito, eu tento situar a minha bioética radical dentro da história da bioética. Essa é a parte mais curta. Eu queria me referir rapidamente às minhas publicações anteriores na área, para vocês verem que essa é a minha pesquisa muito antiga, inclusive anterior ao movimento antinatalista. O livro de David Benatar, Never Better to Have Been, Esse é o melhor nunca ter sido, é um livro de 2006. As minhas primeiras pesquisas são de final da década de 80. Eu fui descoberto recentemente como o primeiro antinatalista do mundo, porque início da década de 90 eu já estava falando disso. E meu livro, Crítica da Morada Afirmativa, que tem um capítulo sobre procriação, é de 96, ou seja, 10 anos anteriores ao livro do Benatar. Então, não sei se esse é um motivo de orgulho para nós, mas o antinatalismo nasceu na América do Sul. Em 2008, tem uma publicação importante, infelizmente esse livro está esgotadíssimo, mas eu dou como informação a vocês, foi publicado em Goiânia. Em 2009, foi publicado este livro aqui, que se chama Porque te amo, não nacerás. É um bom motivo para vocês ficarem até o final da conferência, já que não tenho outro motivo. Tenho alguns exemplares desse livro para presentear, tá? Pelo menos um motivo para vocês me ouvirem até o fim. Esse é esse livro de 2009, e como Volnei... E como Volnei avisou, esse livro está no prelo, mas está dentro da crise das editoras brasileiras, etc., etc., mas tem que sair nesses dias, nas próximas semanas, pela editora da UNB, que é um livro enorme, tem mais de 700 páginas, onde está resumido todo o meu pensamento ético, e isso que eu vou falar hoje, aqui, está incluído no livro, aquela argüição antinatalista. Muitas pessoas que conhecem a ética negativa por cima, pensam que o tema do suicídio e o tema da morte são os mais importantes e os mais relevantes para mim. Isso, talvez, foi verdade em algum momento, mas nesse momento em que estamos falando, o tema do nascimento me interessa muito mais que o tema da morte. O tema da procriação me interessa muito mais que o problema do suicídio. Me parece que os problemas humanos começam com o nascimento. A morte herda problemas anteriores, problemas mais originários, que são colocados pelo nascimento. A condição humana, ela é estruturada a partir do nascimento. E isso é uma ideia contrária à ideia vigente. Qual é a ideia vigente? A ideia vigente é que não importa como você nasceu, o que importa é o que você faz depois do nascimento, não é mesmo? O que realmente importa é o que historicamente, socialmente, você faz. Você nasceu, o que importa é o que você faz depois disso aí. E o nascimento, ele é esquecido. A minha postura é exatamente a contrária. O nascimento é um fato ontológico, metafísico e ético primordial que estrutura o resto da vida humana. Então, o nascimento tem que ser lembrado. Eu sou contra o esquecimento do nascimento no qual a gente vive. E eu digo sempre que a morte é a vingança do nascimento. Porque quando as pessoas moram ou estão perto da morte, estão muito doentes, estão pretos, elas se lembram que nasceram. A morte é a lembrança do nascimento, de algo que não deveria ter sido esquecido. Então, a morte vem corrigir um erro, um esquecimento mal feito, um esquecimento ilegítimo, na verdade. O nascimento serve também para colocar a primeira ideia do que seja uma bioética radical. E que o nascimento é um problema. O nascimento mesmo é problemático. Uma bioética não radical considera problemático certos nascimentos, não é mesmo? O nascimento de um bebê anencefálico é problemático. O nascimento de uma criança que vai levar uma vida miserável é problemático. O nascimento de um filho por estupro é problemático. Vocês entendem, se eu digo, que uma bioética radical considera que o nascimento é problemático. nascer, mesmo normalmente, sem nenhum problema, não na pobreza, não na doença, não por estupro, etc. Nascer, normalmente, etc., é um problema filosófico, ontológico, metafísico e ético para uma bioética radical. Está clara essa a primeira ideia? Isso é muito importante. Nascer coloca problemas éticos, não nascer de uma forma ou de outra. Está clara? Essa é a primeira ideia de uma bioética radical. E o Volney e outras pessoas que escrevem seguindo suas pegadas, eles nos introduziram nessa diferença entre problemas bioéticos persistentes e problemas bioéticos emergentes. Eu chamo ao nascimento e à morte problemas hiper persistentes, ou seja, são anteriores e mais originários que os persistentes. Porque os persistentes são, por exemplo, aborto e eutanásia. Mas os problemas de aborto e eutanásia não aparecem se antes eu não considero a morte e o nascimento como problemas. Por isso que eu chamo eles de problemas hiper persistentes, ou seja, são mais originários que aborto e eutanásia. Bom, aqui eu citei o Volney, mas acho que ele não gostou nada, né? Ele... Ele... Eu posso... Eu posso mencionar nossos e-mails para eles? Não. Bom, tem uma publicação bastante conhecida onde tem vários lugares onde o professor Volney fala da vida humana como de um bem maior. não é? Bom, e em geral, se considera, na ética tradicional, de que a vida humana é um bem, é um bem intrínseco, é um bem indiscutível. A segunda ideia de bioética radical que eu queria colocar nas suas cabeças hoje é que há uma ambiguidade quando se fala da vida como um bem, como um bem maior ou como um bem intrínseco. A ambiguidade é, você fala da vida atual, da nossa vida que já estamos aqui, ou você fala também da vida possível das pessoas que não nasceram e podem vir a nascer. Isso é super importante. Que você tem duas inferências lógicas aqui, e eu poderia concordar com a primeira e não concordar com a segunda. As premissas são as mesmas. É a frase do Volney nessa publicação. A vida é um bem maior está na premissa das duas inferências. Mas de uma delas, de uma delas, da primeira delas, eu infiro que então devemos proteger as pessoas que já nasceram. Não vejo nenhum problema com isso. Mas a segunda diz outra coisa, muito diferente, do ponto de vista filosófico. Diz que já que a vida é um bem maior, então eu tenho que criar mais vida. E tenho que criar o maior número de vidas possíveis. Mas isso é outra coisa. Eu poderia concordar com o primeiro e não concordar com o segundo. Que vai ser precisamente o caso das tesis antinatalistas. ou seja, proteção para os que já estão aqui, mas dúvidas éticas, ontológicas, etc., acerca de pessoas possíveis. Possíveis pessoas, real pessoas, como se fala na literatura em inglês. Eu distingo três níveis ou três atitudes éticas, filosóficas, a respeito da procriação. A primeira delas é a vigente atualmente. é a que eu chamo humoristicamente concepção patrimonial da procriação. Por que patrimonial? Porque as pessoas falam de uma maneira extremamente insensível acerca de quantos filhos vão ter. Mais ou menos como falam de quantos carros vão ter ou quantas casas vão ter. Ah, quantos filhos? Ah, eu quero casar e ter muitos filhos. E aí não há a consciência de que quando você procria, você abre uma consciência nova ao mundo, é um ato de muita responsabilidade. Porém, você trata isso patrimonialmente. Ah, é bom ter dois filhos também, né? Não. Três, três. Três já é muito. É melhor dois. Como se se tratasse de coisas. Mais ou menos mutantes, mutantes, você pode dizer seria bom ter dois ou três sofás na minha sala. Tem uma sala grande, né? Então, cabem três sofás de tamanho razoável. Não, três é muito. dois sofás está bem. Isso que eu chamo a concepção patrimonial. Essa concepção patrimonial você encontra, por exemplo, aqui, aqui nesse core, né? Que vocês conhecem, né? Bioethics core currículo. Eu fiz uma leitura negativa de tudo isso aqui, só dá outra conferência, talvez um paper. Fiz uma leitura negativa, linha por linha, deste documento, que me interessou muito. E aqui no core, vocês podem ver depois, na página 24, se fala, quando se fala de harm, se fala de uma cirurgia, de uma cirurgia que coloca em risco a fertilidade da mulher. A mulher tem que decidir se faz ou não faz a cirurgia, porque fazendo pode comprometer a fertilidade dela no futuro. A reflexão que o autor disto faz é completamente patrimonialista, completamente insensível do ponto de vista filosófico. Ele diz assim, se a paciente considera que ela tenha completado a sua família e que ela não quer nenhum filho de seus filhos, ou seja, se a paciente considera que ela completou a sua família, completou a sua família, já tem um número de filhos que quer ter, e se não quer mais ter filhos, então pode se submeter a cirurgia que talvez a deixe estéril. Se não, não. Se você quer ter mais filhos, se a sua sala não tem ainda suficientes peças de imobília e filhos, você então não faça cirurgia. Isso que eu chamo a procriação máxima, ter muitos filhos, a maior quantidade possível, você pode não ter todos os que querem ter por razões econômicas, mas não por razões filosóficas. Se você tivesse dinheiro para sustentar, você teria 10 filhos e ostendo a maneira como você tem coisas. Isso é a concepção que eu chamo patrimonial e vou chamar de nível 1. Esse nível é o nível eticamente mais duvidoso para mim, porque nunca jamais se coloca na postura de perguntar se há diferença entre uma pessoa humana e uma coisa. Se eu posso calcular a vinda de um ser humano no mundo de uma maneira mais ou menos equivalente a como calculo que eu vou comprar uma peça de mobília em uma loja e trazer para a minha sala. O nível 2 é um nível muito problemático filosoficamente. Já vamos de procriação mínima ou procriação sóbria ou procriação austera. Aquelas pessoas que dizem que a vida é muito suponhamos que a pessoa não tenha problemas econômicos que pudesse ter todos os filhos que quiser. Mas essa pessoa que diz o mundo é um lugar árduo, lugar sombrio, lugar difícil. Então eu vou ter o número mínimo de filhos só para satisfazer os meus instintos paternais, mas eu vou ter só um filho. Nós vamos ver depois que do ponto de vista antinatalista é absolutamente indiferente que você tenha um filho ou que você tenha dez. Economicamente sim, faz diferença, né? Criar dez filhos é mais caro que criar um filho. Porém, do ponto de vista filosófico, a gente vai ver, uma vez que você teve um, tenha dez, porque o estrago já está feito. Isso a gente vê logo em seguir. E esta aqui é a posição que eu sustento e que os antinatalistas sustentam melhor não procriar, ou seja, abstenção total. Não ter filhos, nem um filho, cero filhos. Faço um esclarecimento agostiniano, agostiniano, de Santo Agostinho é um grande filósofo da história da filosofia europeia que era em favor da abstinência. Abstinência significa abstinência das relações sexuais. Bom, quero dizer que eu faço uma distinção entre abstinência e abstenção e eu sou em favor da abstenção mas sem abstinência. Não se assustem. Nesse livro que Bornei falou e que vai ser publicado eu faço uma defesa veemente sexualidade eu acho que a sexualidade foi estigmatizada eticamente de uma maneira totalmente absurda não absolutamente nada de errado moralmente na sexualidade nem na heterossexual nem na homossexual nem mesmo na sexualidade perversa eu mostro no livro mas isso eu não vou falar aqui que a procriação enfrenta mais problemas morais que qualquer forma de sexualidade inclusive perversa mas isso eu não vou falar aqui vamos ter que esperar que o livro saia então abstenção de procriar não significa que vocês vão se transformar em monges e não fazer vida sexual eu acho que uma vida sexual exuberante de qualquer tipo não tem absolutamente nada de antiético só que tem que ter cuidado de não ter filhos porque aí sim se levam uma vida sexual exuberante e tem um filho vocês estão com problemas éticos graves como eu vou provar agora enquanto isso podem continuar desenvolvendo suas vidas sexuales com a alegria de sempre a bioética é uma disciplina interdisciplinar por essência ela não existe se não é interdisciplinar só que desde 2008 2009 eu venho insistindo que a parceria com a filosofia é incómoda acontece como quando vocês convidam uma pessoa e depois não sabem como desconvidada porque o filósofo coloca coisas absurdas como por exemplo essas já se perguntaram de repente existe nós falamos muito de direitos humanos não podemos imaginar um direito humano de não nascer em um mundo sombrio se há um direito a não nascer esse direito é transgredido cada vez que uma pessoa tem um filho porque em lugar de deixá-lo em seu nada tranquilo e livre de todo perigo você traz ele a esse mundo como vou nem falou que está passando por um momento especialmente sombrio né né se se fala muito de proteção me lembro dos 4p da bióxica da intervenção se fala muito em proteção mas não podemos pensar no nível 3 da abstenção total como uma maneira absolutamente segura de proteger alguém que que sistema de proteção é 100% seguro nenhum porém se eu me abstenho de procurar e não tenho um filho ele está 100% protegido essas coisas são absurdas só filósofos colocam um sociólogo não as coloca um enfermeiro não as coloca então quando você convida o filósofo a sentar na equipe da bioética vocês vão ter que estar preparados para esse tipo de pergunta absurda para nossos valores vigentes agora claro se você lida com filósofos otimistas cristãos esperançosos que dão uma série de pressupostos por indiscutidos então vocês não vão ter problemas mas como filósofo radical que faz perguntas radicais vocês podem ter problemas habitualmente se diz que a filosofia coloca questões radicais que avalam os nossos valores viventes o peter singer que um autor muito conhecido de todos nós eu tenho discussões terríveis com singer a respeito de aborto mas eu concordo plenamente com a ideia de singer acerca do que deve ser a filosofia tenho aqui uma citação do peter singer que está naquele livro famoso animal liberation animal liberation e o Peter singer diz o seguinte nesse livro sobre animais ele diz assim a filosofia deve questionar as pressuposições básicas de cada época refletir de forma crítica e cuidadosa sobre aquilo que a maioria toma como certo por exemplo que procriar é bom e que o mundo é bom e acredito a principal tarefa da filosofia é a tarefa que a torna uma atividade digna de existir diz o Peter e termina dizendo infelizmente nem sempre a filosofia desempenhou esse seu papel histórico e é verdade porque a filosofia acaba se adaptando aos valores vigentes só para encerrar isso se vocês me perguntam qual é a minha concepção da filosofia eu acho apesar de ser perigoso de dizer isso até legalmente que o filósofo não tem por que se adaptar aos valores que vigoram dentro da sociedade na qual ele foi criado eu não tenho por que ser cristão não tenho por que ser otimista não tenho por que ser racista não tenho por que ser machista não tenho nenhuma obrigação de adaptar os valores nos quais eu fui criado eu tenho pleno direito a contestá-los e às vezes eu tenho o dever de contestá-los então a desestabilizadora não são apenas críticas crítico qualquer filósofo pode ser crítico é uma palavra que se tornou muito vulgar a filosofia é mais do que crítica ela é desestabilizadora ela é louca mesmo o Slavok Zizek aquele filósofo esloveno disse recentemente os filósofos somos loucos e isso é verdade é uma loucura desestabilizadora não apenas crítica plano crítico não é suficiente fácil ser crítico terminei aí a primeira parte passo a segunda que meu argumento antinatalista passo por passo ele tem muitos passos mas eu vou ir explicando ele aos pouquinhos bom eu vi outro dia na internet uma foto engraçadíssima de um menino um menino cinco anos fazendo assim contra os antinatalistas como disse você não quer que eu nasça mas eu vou nascer eu ri dessa imagem mas me preocupa porque coloca os antinatalistas ou seja as pessoas que estamos contra o nascimento por razão como se fôssemos monstros e como se odiássemos as crianças como se chama nosso livro não é ódio as crianças isso é muito importante o antinatalismo se coloca não do ponto de vista dos progenitores se coloca do ponto de vista do nascimento do nascimento eu digo o antinatalista é o advogado defensor da parte mais desamparada e mais frágil do processo de procriação que é a pessoa que vai nascer ele não tem quem defenda seus direitos o antinatalista é o advogado defensor dos direitos dessa pessoa que está sendo manufacturada e jogada no mundo então não me diga que o antinatalista odeia crianças ato pelo contrário que o argumento adota desde o início o ponto de vista do nascimento não do ponto de vista dos procriadores dentro do nível 1 se lembra da concepção patrimonial os que vão ser pais falam de uma maneira extremamente inescrupulosa acerca da experiência da paternidade dizendo ah você tem que ter filhos é uma experiência maravilhosa a experiência a maravilhosa experiência da paternidade toda mulher deveria ser mãe é uma experiência maravilhosa a nossa pergunta é maravilhosa para quem isso é fundamental certamente para os progenitores será que é maravilhosa para quem nasce então essa é a pergunta crucial aqui não está sendo visto o nascimento do ponto de vista de quem está fazendo nascer porque quem está fazendo nascer uma de duas se o nascimento é por descaso muitas pessoas nascem por descaso por relações sexuais irresponsáveis nasce um filho ou seja por planejamento duas pessoas que decidem que vão ter um filho em tal época etc seja um caso seja em outro o filho está sempre nascendo dentro de projetos de outras pessoas não há nenhuma linha de argumento no qual ele esteja sendo considerado nos seus interesses aí você já pode me perguntar mas como que você sabe os interesses de quem vai nascer não existe ainda mas na bioética por exemplo quando a gente discute aborto a gente não faz isso permanentemente por exemplo se você é pro aborto se você pudesse ter falado com sua mãe no momento de ela estar grávida de você você teria pedido a ela abortar não fazemos isso na bioética a cada momento estou fazendo a mesma coisa aqui então o argumento que diga você está fazendo falar o nascimento por você mas é o que fazemos em geral quando fazemos experimentos mentais acerca de pessoas que não existem ou pessoas que já ficaram desabilitadas como anciões pessoas muito velhas que não podem mais falar ou decidir ficou claro esse primeiro ponto? Segundo em geral se diz Cabreira e vocês são muito frios vocês tem que ver o nascimento com os sentimentos com os afetos não pode ver isso de uma maneira completamente intelectual os argumentos antinatalistas são extremamente carregados de afeto eles estão carregados do afeto da piedade e da preocupação profunda pelo que essas crianças vão sofrer no mundo não me diga que o argumento antinatalista é puramente intelectual e frio em absoluto os argumentos antinatalistas são logopáticos quem leu meus livros de cinema como o Volney falou eu me ocupo muito com linguagem de cinema também eu criei um neologismo logopático para argumentos que são lógicos e afetivos ao mesmo tempo então os argumentos antinatalistas são afetivos e estão carregados de afeto no sentido de estarem cheios de pena de piedade e de constrangimento diante de um pequeno ser indefeso e uma forte preocupação diante dos perigos e dos danos que esperam a quem nasce então isso é muito importante essas duas coisas são importantes a primeira colocar-se sempre no ponto de vista de quem vai nascer não do ponto de vista dos progenitores que vão achar tudo isso maravilhoso a segunda é que os argumentos antinatalistas não são puramente lógicos eles são afetivos alguém pode me dizer você desde o início da sua fala você fala de que pode haver problemas éticos na procriação mas aí eu preciso dizer o que eu vou entender por ética ética é uma noção complicada vocês na história da filosofia vocês têm éticas kantianas éticas utilitaristas éticas consensuais todo tipo de teorias porém tem duas exigências que estão presentes inclusive nos documentos da bioética está aqui está no core está em muitos documentos importantes da bioética que são as duas exigências éticas mínimas não se deve manipular a outra pessoa para o próprio benefício seja não utilizar a pessoa como meio eu acho que isso é bastante plausível e bastante intuitivo uma das coisas que mais nos incomodam é quando nos damos por conta de que alguém nos usou não é verdade? se dá por conta posterior de que alguém usou você como coisa como meio para obter algum benefício dela então não manipular tem a ver com o famoso segundo imperativo categórico de Kant nunca nunca trate a outro apenas como meio mas também sempre como um fim e segundo não prejudicar ou seja eu não posso dar a alguém alguma coisa que eu considero problemática que eu considero má perigosa o que vai fazer dano para a sua integridade física para a sua saúde etc eu acho que aqui pode haver pessoas que simpatizam com a teoria de Kant que simpatizam com a teoria de Habermas mas não acho que ninguém negue que isto aqui é um núcleo moral bastante razoável não é? então esse núcleo é o que eu vou utilizar para tentar provar a que chamam no livro a tese Proc Procriar é manipulador e prejudicial quando vocês têm um filho vocês o manipulam no sentido proibido pelo segundo imperativo de Kant e em segundo lugar vocês o prejudicam ou seja o colocam em um lugar ruim que se pode provar que ele é sombrio a minha estratégia porque nos argumentos você tem que ter uma estratégia tem que ser esperto que às vezes você é um conselho que eu fui professor de lógica muitos anos quando você tem um bom argumento você não não gasta esse argumento logo deixe ele para o final largue primeiro seus argumentos mais fracos tem uma série de estratégias que não são desonestas são para que o argumento tenha mais eficácia bom eu passei muito tempo eu acho que os antinatalistas passam muito tempo tentando provar que a vida humana é prejudicial faz dano o livro de Benatar tem isso no subtítulo The Harm of Coming to Existence o dano eu acho que essa não é a melhor maneira de é a maneira mais óbvia o mundo é muito ruim por isso não isso eu deixo para o final primeiro primeiro eu mostro o mais fácil de provar que o ato procriador e manipulador isso é muito difícil muito difícil de rebater eu estou curioso de ver como os pais mães e madrinhas e padrinhos presentes tentam derrubar o argumento da manipulação é muito difícil não digo que seja impossível então quando eu consigo que vocês aceitaram que a manipulação que a procriação é manipuladora certamente certamente assino embaixo que vocês vão vir com o seguinte argumento tudo bem Cabrera você nos convenceu tudo bem nós manipulamos nossos filhos quando os temos mas valeu a pena porque a vida é uma dádiva é uma dádiva que ele vai agradecer ele foi manipulado mas por uma boa causa e aí você vem com todo Schopenhauer que você leu com todo Benater que você leu com todo Cabrera que você leu com todo Emile Chioran que você leu com todo Seneca que você leu e mostra que a vida é um lugar muito ruim então eu vou fazer isso primeiro vou mostrar o que é óbvio que a procriação manipula é obviamente manipuladora e antes que vocês me digam mas valeu a pena porque a vida é boa eu vou mostrar que a vida não é boa tá bom por se vocês já não sabiam se pode provar que a procriação é existencialmente manipuladora e essencialmente manipuladora ela é existencialmente manipuladora de qualquer jeito porque nós não temos nunca o consentimento do principal envolvido na teoria de Habermas e nos documentos da bioética em geral se fala muito em consent consentimento fundamental e Habermas diz Habermas na ética do discurso de Habermas e Apple eles dizem não pode haver ética sem consentimento de todos os envolvidos bom meu caro ou na cintura o principal envolvido ou um dos principais envolvidos do ato da procriação e ele não é consultado não tem consentimento dele então ele é existencialmente manipulado porque existencialmente manipulado porque o seu surgimento o seu vir a ser ele é unilaterado alguém decide por ele que ele vai existir engraçado que a gente fala de paternalismo na política você denuncia o paternalismo de uma de uma medida política qualquer econômica etc paternalismo é uma boa palavra paternalismo significa que é uma medida unilateral que eu imponho em você sem seu consentimento é uma palavra muito bem escolhida porque paternalismo tem a ver com paternidade que é o auge da manipulação existencial isso não é uma metáfora está claro isso ou seja você pode dizer não mas eu eu vou ser um pai muito tolerante eu vou ser um pai autoritário eu vou ser um pai muito tolerante isso não importa porque não há maneira de fazer nascer uma pessoa a não ser manipulando-a existencialmente depois você pode ser tolerante ou autoritário se quiser mas isso o dano já está feito tem uma objeção que eu gostaria de responder agora às vezes me falaram está mal que você fale em manipulação porque não há ninguém para ser manipulado ainda já me falaram isso muitas vezes mas eu respondo claro que há manipulação em alguém que não existe ainda porque é o próprio ser da pessoa que está sendo manipulado e não aspectos do seu ser suponhamos que um casal não tem filhos e ela não está grávida não há nada ainda está claro? não há nada mas eles estão em crise já ouviram falar de crises matrimoniais às vezes acontece às vezes acontece raramente então esse pessoal ela ou ele vamos dizer que seja ele para a Ana Miriam não me atacar que ele diga vamos ter um filho eu acho que isso pode resolver nossa situação isso é extremamente manipulador extremamente manipulador você vai ter um filho para resolver um problema do casal eu não posso falar de manipulação pelo fato de que esse não ser não existe ainda eu acho claro que é um caso de manipulação com ninguém ainda existindo tanto que se essa pessoa nasce e lá pelos 15 anos ele fica sabendo que ele foi parido foi existido para resolver a crise matrimonial dos seus pais ele pode se sentir lesado ele pode se sentir manipulado retroativamente dizer não eu não nasci porque vocês me queriam nasci para resolver um problema de vocês então essa objeção para mim não caminha não funciona me parece que vocês não podem negar que a procreação é existencialmente manipuladora você é claro você pode me dizer mas é impossível consultar como é que você vai consultar quem vai nascer você está pedindo um impossível mas não é impossível não procriar o nível 3 está aí como possibilidade procriando eu não posso consultar mas eu posso não procriar depois vamos ver isso mas não há nenhuma obrigação moral de procriar vocês sabem isso não há nenhuma 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 regra moral que eu transgrida pelo fato de não ter filhos e há muitas que você transgride tem doce apesar que muitos gostariam de ter uma lei contra os celibatários e os que se abstêm mas a procriação é também essencialmente manipuladora ou seja não apenas é manipuladora no ato de surgir mas pelo fato de eu nascer em determinadas circunstâncias eu não quero dizer que isso me torna não livre também não me cobre isso não quero dizer que porque você nasceu no Brasil pobre doente etc isso determina tá claro acaba com sua não você continua livre isso eu sou sartreano ou seja as circunstâncias não te determinam você pode ser livre você pode fazer escolhas livres tá claro não sou um determinado só negado a liberdade só que essa liberdade que você tem ela está direcionada pelas circunstâncias em que você nasceu por exemplo eu Júlio Cabrera nasci em Córdoba numa cidade do interior da Argentina eu não posso por exemplo decidir renunciar à nacionalidade austríaca como? você não é livre? sim sou livre mas não sou livre para renunciar à cidadania austríaca porque porque a minha circunstância de nascimento não me dá essa chance ou eu nasci de família pobre não sei se vocês nasceram de famílias abastadas espero que sim mas eu nasci de famílias pobres então eu não fui livre para renunciar à fortuna dos meus pais como Wittgenstein Wittgenstein era pobre de rico e andava pedindo bolsa na Universidade de Cambridge etc como se fosse um pobre e ele era pobre de rico ou ainda bem que há certas pessoas que podem renunciar à sua fortuna eu não tive essa possibilidade perceba o que eu quero dizer você é livre mas as suas escolhas livres estão direcionadas pelo seu nascimento para dizer de uma maneira dramática quando você nasce muitas coisas já foram decididas por você e você não vai poder mudá-las isso já não é existencial é mais grave é essencial porque direcionam as suas escolhas está claro porque em bioéticas não-radicais a pessoa vai dizer tudo bem você nasceu manipulado mas depois você se torna livre quando você cresce e se torna um adulto você se torna um ser livre mas isso é o que uma bioética radical nega se lembra da primeira frase da conferência o nascimento estrutura a vida se não somos nascidos existencial e essencialmente manipulados nunca jamais podemos desgrudar dessa origem nos ficamos grudados a essa origem então digo que Rousseau Hobbes Kant muitos filósofos europeus falaram que tudo bem você nasce não livre mas que quando adulto você se torna livre como é que um ser existencial e essencialmente manipulado pode se tornar livre o que tem que acontecer para ele se tornar livre ele nunca poderá se tornar um não nascido impossível tem um filósofo cristão as pessoas sabem que eu não sou cristão mas eu gosto muito de Kierkegaard Sören Kierkegaard um grande filósofo dinamarquês e ele aplica isso que eu falei agora aos pais humanos ao pai divino eu acho isso muito bonito ele diz quando o nosso pai divino nos cria ele é cristão ele acredita nisso você fica indefinidamente dependente dele em algum sentido é uma tutela que não pode ser suprimida nunca isso eu aplico a paternidade humana também uma vez que você nasceu dessa maneira é impossível desgrudar dessa origem uma coisa que piora a manipulação do ponto de vista moral e que essa procriação perdão essa manipulação essencial e existencial poderia em alguma linha de argumento dizer foi feita em benefício do nascimento em geral as pessoas querem ter filhos para se salvar para alegrar suas vidas para demonstrar alguma coisa para completar sua família etc ou no caso das milhares de procriações por descaso as pessoas têm relações sexuais nasce um filho você também teve o filho por um prazer por um ato sexual desregrado e responsável em seu benefício está claro isso? isso é muito importante porque alguns dizem a maravilhosa experiência da paternidade vocês já pensaram por que ela é maravilhosa? talvez seja maravilhosa porque é muito manipuladora manipular dá muito prazer que você tenha uma pessoa nas suas mãos quando a criança é pequenina você veste ela como você quer penteia corta o cabelo coloca em cima da mesa como já vi coloca a criança em cima da mesa e os adultos ficam brincando com a criança adultos que não teriam nenhum assunto você meter as suas vidas cinzas vacias e insignificantes viriam à tona mas com uma criança tudo se ilumina eu acho um ato de grande manipulação eu já bati fotos disso já falei com as pessoas sobre isso na rua nos restaurantes acho uma coisa vil e habilitante vergonhosa e humilhante para a criança tratá-la como um brinquedo para os adultos se divertirem então não me fale da maravilhosa experiência da procreação claro manipular é maravilhoso você sente que tem uma pessoa nas suas mãos pode fazer o que quiser eu já ouvi mães dizendo que bom que era quando vocês eram pequenos e a gente podia vesti-los e levá-los aonde a gente quiser já ouvi mães dizendo manipular é muito gostoso claro aqui vem quatro contra-argumentos contra o nível 3 se diz cabrera ou fulano procriar é natural tem que aceitarlo como um fato de natureza segundo a procreação é socialmente encorajada nas comunidades em que vivemos terceiro é impossível obter o consentimento da nascitura portanto o que você está pedindo é impossível e quarto o argumento do amor certamente o preferido das mães o fato de dar amor a quem nasce pode compensar a manipulação isso já me foi dito por muitas mães sim é um ato manipulador mas isso se compensa pelo amor que a gente dá ao nascituo eu vou refutar esses quatro argumentos eu acho que nenhum desses argumentos mostra meu ponto que a procriação é moralmente aceitável vamos voltar ao primeiro bom que o fato de algo ser natural prova que isso seja também moral contradiz toda uma tradição moral europeia muito importante que a gente estuda e aplica muitas vezes por exemplo a linha kantiana ou própria linha utilitarista eles dizem nós temos muitas tendências naturais mas como criaturas éticas nós temos que tentar vencer os impulsos naturais não somos naturalmente violentos por exemplo o ser humano é naturalmente muito violento o ser humano é naturalmente muito egoísta ele tenta centrar suas decisões em si mesmas mas a ética sempre está dizendo cara você tem que lutar contra essas tendências naturais você não pode ser tudo violento que a natureza dizer você não pode ser tudo egoísta que a natureza pedir então se você me diz que procriar é natural o fato de ser um fato natural não mostra que seja um fato moral antes pelo contrário filósofos brasileiros esquecidos como Tobias Barreto por exemplo colocam exatamente o contrário Tobias Barreto pensava que quando é natural que quando é natural é mau e tem que combatê-lo então não me diga que procriar é natural e por isso temos que fazê-lo toda a moralidade humana é antinatural toda a moralidade humana é artificial assim como nosso sistema de alimentação em restaurantes sofisticados também é artificial e também antinatural e qual é o animal que come como nós comemos por isso até nossa sexualidade é artificial a nossa sexualidade não é puramente instintual a nossa sexualidade é altamente simbólica então esse argumento se vocês tinham esse argumento na manga de ser um fato natural tem que me mostrar ainda que o que vem da natureza é moral o que vem da natureza pode ser tudo o contrário da moralidade o fato de algo vigorar socialmente não o torna moralmente legítimo no nacionalsocialismo havia leis racistas que proibiam aos judeus a entrar em restaurantes e fazer cursos universitários o que aconteceria se Hitler tivesse ganho na segunda guerra mundial e tivéssemos hoje um mundo nacionalsocialismo não poderia surgir uma única pessoa uma única pessoa que se insurgisse contra essa sociedade toda e dissesse não o racismo ele é injusto mesmo que seja aceito socialmente ele é injusto e eu sou contra eu vou me deixar matar mas não vou aceitar nunca o racismo o fato de que algo vigore socialmente não o torna moral então eu não tenho por que insisto não tenho por que ser cristão não tenho por que ser cristão simplesmente pelo fato de que eu nasci numa sociedade cristã que fui educado no cristianismo isso não significa que eu não possa digamos decidir que o cristianismo foi antiético durante a colonização espanhola por exemplo portuguesa e me afastar do cristianismo ou de qualquer valor virgem bom aqui isso é muito fácil você tem razão é impossível consultar a uma cintura mas é perfeitamente possível viver sem procriar não sei se vocês sabem isso sabem? apesar que nós vivemos em sociedades que compulsivamente tentam que você tenha filhos é uma coisa impressionante ainda bem que eu já saí da idade da minha idade fértil porque 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 quando eu ainda era caçadeiro e era um bom partido todo mundo insistia isso como se fosse um dever e você quando que você vai caçar? quando que vai formar uma família e ter filhos? parece que uma uma obrigação e uma pressão muito forte eu digo para vocês e sobretudo para as mulheres porque isso é extremamente liberador não há nenhuma obrigação nem ética nem filosófica de ter filhos não se sinta frustrado por não ter filhos isso é uma grande estupidez incutida pela sociedade você pode levar uma vida extremamente rica produtiva etc sem procriar a questão do amor o amor é um sentimento e os sentimentos levam aonde levam mas não muito longe o amor pode ser manipulador o amor não salva da manipulação o amor pode ser parte da manipulação podemos amar e não ser éticos por exemplo quando amamos muito uma pessoa não sei se concordam estamos dispostos a fazer tudo por ela inclusive coisas antiéticas sim quando as pessoas amam muito intensamente elas estão dispostas a deixar de lado a manipulação a mentira e coisas piores em função do objeto amado então se eu amo muito eu posso ser fortemente compelido a abandonar o plano das exigências morais e por outro lado eu posso não amar vocês como não amo a maior parte da humanidade que são indiferentes para mim não as conheço e não obstante isso respeitá-los eticamente se você exige que eu ame para ser moral também eu não poderia respeitar eticamente desconhecidos e eu os respeito não preciso amá-los por outro lado não sei se vocês sabem isso monstros morais como Hitler amavam profundamente seus parentes por exemplo leiam a biografia de Toland sobre Hitler Hitler adorava a sua mãe e a chorou amarguradamente quando a perdeu se guardam cartas se guardam cartas de Hitler a sua mãe e vice-versa Hitler sentiu um amor muito profundo pela sua mãe sem ir tão longe os corruptos na televisão como se chamam CPIs que vão eles muitos vocês devem ter visto na televisão eles dizem ele já está provadíssimo que eles desviaram dinheiro público fizeram monstrosidades morais mas eu fiz tudo isso por amor a minha família o amor justifica tudo até sair fora da ética então não me diga que o amor que você dá ao nascimento justifica algo moralmente o amor é um sentimento o amor tem que ser ético tem que ser um amor ético os gangsters também os gangsters davam muita importância à família a família não é o poderoso chefão o godfather os gangsters davam muita importância à família e amavam profundamente os membros da família os que estavam fora da família balam então não venha com esse argumento de que o amor sacraliza alguma coisa moralmente que isso não funciona não funciona o amor tem que ser ético então é o ético que importa e não o amor uma vez que você aceitou do que procriar é existencialmente e essencialmente manipulador e que essa manipulação não se justifica nem pela natureza nem pela sociedade nem pela falta de consentimento nem pelo amor aí você eu deixei vocês encurralados vocês o único lugar para fugir é dizer bom está bem está bem tudo bem eu manipulei meu filho porém eu fiz por uma boa causa porque eu lhe dei uma dádiva muito grande que ele vai me agradecer depois e aí eu entro com o meu argumento que é o argumento do Benatar de que além de ser manipuladora a procriação coloca o ser humano em uma situação muito 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 sombria neste ponto deve mostrar-se que a vida além de manipular prejudica o nascimento quando você faz nascer alguém você coloca essa pessoa em uma estrutura terminada o que significa isso em uma estrutura na qual quem nasceu começa a acabar a famosa frase comum para morrer basta estar vivo por isso que um bebe pode morrer um bebe pode morrer poquíssimo depois de nascer ou pode esticar até 30 anos 40 anos até 100 anos tem o Kirk Douglas famoso ator de Spartacus que está com 101 anos tem a Olivia de Haviland não sei se sabem a Olivia de Haviland é a estrela de Jovento Levo está viva Jovento Levo e muitas pessoas mas ela a vida humana é estruturalmente terminada no sentido de começar terminando e toda a vida humana é caracterizada pelo desgaste e pela perda ou seja nascemos mortalmente e se deixados no desenvolvimento natural de uma vida nos desgastamos envelhecemos e desaparecemos em um movimento descendente no qual como Schopenhauer diz vamos perdendo tudo que antes ganhamos primeiro perdemos a juventude perdemos a saúde perdemos as forças finalmente perdemos a vida ou seja quando você gera uma pessoa você o coloca na terminalidade do ser ou seja num processo de degradação permanente e que não pode ser detido ou amenizado digamos amenizado sim mas não detido por nenhuma atitude ética mas não é só isso a questão do desgaste é importante a mortalidade dada no nascimento não é tranquila ela não tem garantia de decorrer de uma maneira calma ela está o desgaste está triplamente atritado por três tipos de atritos que eu chamo dor desânimo e inabilitação moral estou indo um pouco rápido digamos você coloca a pessoa que nasce em uma estrutura terminada isso não seria tão ruim mas essa estrutura terminada ela é atritada não sei se em inglês nos meus textos se usa a palavra friction friction atrito a vida humana tem estruturalmente três tipos de atrito não tem uma coisa importante eu estou descrevendo uma vida humana qualquer está claro antes do nascimento antes do nascimento porque se vocês me perguntam será que meu filho vai torcer pelo Flamengo eu não sei será que meu filho vai gostar de estudar línguas estrangeiras não sei será que meu filho vai ser democrático não sei mas eu sei que ele vai ser depositado em uma estrutura terminada atritada isso eu sei antes do nascimento é importante para refutar Ana como se chama aquele poeta como sabelo como não tem qual é o poeta que diz Vinicius de Moraes isso como é o poeta filhos, filhos melhor não tem mas se não os temos como sabelo bom eu refuto esse poema belíssimo os poemas são todos falsos por isso que são belos porque claro que nós podemos saber tudo isso sabemos antes de nascer a pessoa outras coisas não eu vou ter um filho porque como que eu vou saber como é você sabe muitas coisas antes do nascimento outras não mas essas que eu estou fornecendo você sabe essa questão do triple atrito é muito importante chamo de dor as dores físicas que vem por doenças e também por acidentes terremotos maremotos catástrofes naturais esse tema do desânimo é muito importante na bioética nós estamos sempre em uma estrutura desanimada vocês notaram isso também além das crises matrimoniais nós estamos sempre tentando de nos dar as forças não é? estamos constantemente perdendo forças você não tem vontade de estudar não tem vontade de acabar sua tese não tem vontade de sair da cama sente preguiça sente muito tédio o famoso tédio dominical de Schopenhauer então essas são as formas benignas do desânimo mas tem formas malignas como a depressão a depressão é uma forma gravíssima de desânimo a depressão destrói as pessoas né? então você tem o tédio dominical suponho que você sofre nos domingos eu gosto muito de ver as famílias entediadas em shopping vocês já viram? pais que automaticamente carregam as suas culpas mas que não estão se divertindo estão vivendo seus nadas em família né? parece que serve a família para se entediar juntos né? parece que a família não destrói o tédio né? essas são formas de tédio inofensivas mas você tem desânimos fortes que lançam as pessoas em drogas em alcoolismo em criminalidade né? muitos estupros muitos roubos e arrombamentos etc provém de que as pessoas não sabem o que fazer das vidas deles por puro tédio não sabem o vacio total que precisa se traduzir em alguma coisa então você quando você procria você vai jogar a pessoa em um mundo de doenças não sei quantas doenças existem atualmente eu vi uma vez uma lista de mil mil quinhentas doenças deixando as doenças raras que tem uma porcentagem muito tem né? já o filho nasce de ameaças de bactérias por todas as partes na boca etc etc constantemente estamos lutando contra contra as bactérias que avançam e que ameaçam nossa saúde acidentes que podem nos acontecer em qualquer momento não é de agora mas eu sinto que quando eu saio de carro e volto salvo eu fiz uma façanha né? porque há tantos momentos em que eu realmente salvo a minha vida de uma pessoa que que acabe com a minha vida em um minuto que me deixe aleijado que me deixe paralítico etc etc ou seja o mundo se tornou extremamente perigoso né? então tem a dor o desânimo e a inabilitação moral é muito importante para filósofos quando vocês criam uma pessoa não apenas a joga na dor e no desânimo vocês também criam um pequeno imoral por quê? não sei se vocês se deram por conta mas é absolutamente impossível sobreviver sobreviver nesse mundo sendo absolutamente ético absolutamente impossível lamento destruir essa ilusão se você é muito certinho muito respeitoso você vai ser destruído quando o menino na escola começa a sofrer bullying e começa a sofrer torturas e tormentos dos outros coleguinhas o que o pai diz para o menino? revire não seja bobo bata neles não fique faça-se respeitar vai lá não ensina moralidade a dar a outra face não ele quer que o filho vai lá e jogue duro para se abrir caminho em um mundo íngreme então quando você cria alguém isso é muito mais importante talvez que a dor e que o desânimo você cria um pequeno imoral também já o bebê é imoral vocês notam o bebê é absolutamente egocêntrico ele está absolutamente interessado nele e ele imediatamente que se dá por conta o bebê não é nada toro se dá por conta que com os choros dele comienza a controlar o ambiente se transforma num pequeno tirano tanto que os pais dizem agora ele é o rei da casa chegou o rei da casa é verdade um rei tirânico não um rei democrático você vai me dizer ali não existe nada positivo nós vamos sair de aqui nos arrastando não há nada que que seja bom claro existem os prazeres as realizações dos valores positivos só que como nascemos em uma estrutura terminal atritada todos os os valores positivos são uma reação a isso vocês não sentem isso no dia a dia constantemente você está lutando para que o desânimo não te invada para que a dor não te inabilite totalmente ou para que a imoralidade não se torne insuportável por exemplo você passa a ser perseguido por exemplo ou discriminado isso já é insuportável não imagino como devia ser a vida de um judeu em Alemanha em 1940 isso é insuportável mas mesmo sem chegar nesses níveis de perseguição você é discriminado é excluído o tempo todo por uma coisa ou por outra não somente pessoas que têm algum diferencial mas você pode ser excluído por opinar por ter as opiniões que você tem você expõe essas opiniões em uma reunião você cria um inimigo cria inimigos pelo fato de você ser como é então os prazeres positivos esses sistemas são de natureza reativa contra a estrutura determinada e eles são esforçados efêmeros moralmente inabilitados porque é difícil levar em conta os outros quando eu quero impor um valor quando eu quero ser feliz quando eu quero ser feliz é difícil levar em conta a felicidade dos outros também se fala muito de levar uma vida boa a minha vida é boa mas você tem que ver os preços que essa vida paga de repente outras pessoas estão pagando pela sua felicidade nós vivemos em sociedades injustas isso é nós empolgantes textos do Bonnet isso aparece ou seja vivemos em sociedades profundamente injustas então significa que de alguma forma nós não temos direito a ser felizes porque a nossa felicidade é tecida com o infortúnio de milhares de pessoas antes eram os escravos hoje são os proletários não sei se vocês sabem que nós temos as nossas bolsas as nossas viagens internacionais elegantes porque 80% desse país e desse mundo passa a vida toda trabalhando em trabalhos insignificantes absurdos mal pagos dando o corpo e a alma para esses trabalhos para assegurar a sociedade na qual nós temos algumas regalias alguns privilégios então quando você cria quando você cria um filho lembre você vai jogá-lo na inabilitação moral ele vai ter prazeres mas esses prazeres são onerados são reativos e são moralmente inabilitados finalmente serão derrotados porque como disse Schopenhauer a morte termina com qualquer projeto humano salvo que você tenha escrito alguma coisa isso é para reforçar para vocês ficarem mais alegres e reforçar o que Bonney anunciou antes nesses tempos sombrios é bom escutar uma conferência minha só para reforçar este é um corolário um pouco retórico admito a argumentação boa já passou mas digamos só para reforçar se a vida é uma coisa tão boa por que há tantas pessoas que devolvem o produto as taxas de suicídio você deve saber aumentam assustadoramente ano após ano sempre tem algum comunista que diga que pela crueldade do capitalismo uma coisa assim mas sempre houve suicídios atualmente as taxas de suicídio são altas em todo o mundo em alguns países assustadoramente altas então muitas pessoas se suicidam ainda não é maioria mas é uma grande parte muitas pessoas caem em psicoses psicoses ou seja doenças em geral irreversíveis gravíssimas onde a pessoa não suporta mais a realidade e se esconde numa realidade melhor entre aspas onde sofre menos se o mundo fosse uma coisa boa porque os hospícios e os hospitais estão rios de psicótipos e de loucos e alguns estão na rua ou se pode dizer os suicídios são minoria e os loucos também mas não neuróticos que somos nós né todo o resto segundo Freud pelo menos somos neuróticos normais ou seja todos nós sejamos sinceros temos alguma mania algum hobby alguma obsessão a minha é a filosofia e o cinema é assim como eu suporto a realidade você pode ter o esporte o xadrez sei lá ou a família precisamente né ou seja você tem alguma coisa para fugir da realidade você notaram como o cinemão atual você vai no cinema e só tem filmes de ogro de fada de anel mágico de vida após a morte de viagens através do tempo seja as pessoas não querem saber nada da realidade porque se a realidade é tão boa e a vida é tão maravilhosa as pessoas nunca viveram num escapismo maior que hoje porque as livrarias de autoajuda estão cheias eu conheço eu conheço na Argentina não sei se aqui se deu uma pessoa que começou com uma livraria geral e depois se especializou em autoajuda porque só com isso ele vivia perfeitamente porque se a vida é tão maravilhosa as pessoas procuram autoajuda nas religiões e nos livros de uma maneira desesperada então a nossa conclusão otimista depois disso passo a terceira parte que é muito curtinha que fala de bioética eu faço o resumo aqui se vocês querem digamos completar a argumentação toda em suas mentes se a manipulação é inevitável na procriação se a vida dada na procriação é terminal e triplamente atritada sensível e moralmente se os valores positivos são apenas reativos defensivos e paliativos se não há garantia alguma de o nascituro tem forças para suportar o triple atrito se vai se suicidar ou ser psicótico ou neurótico etc então se tudo isso vocês aceitam a procriação não está éticamente justificada porque além de manipular ela prejudica e aí termina o argumento antinatalista tinha me esquecido de mencionar uma coisa da Mercedes se lembra da Mercedes ou seja ela me abriu esse mundo dos medicamentos que é uma coisa também que fala mal contra a vida ou seja a maior parte das pessoas apesar que esse não é meu caso mas a maior parte das pessoas não podem viver mais sem medicamentos para dormir para acordar para estudar para pensar para amar para se criou um mercado impressionante que mostra que a vida é um lugar sombrio e vou nem falar antes desse momento que está vivendo o Brasil ou seja além de todos esses problemas estruturais tem os problemas contingentes que podem passar mas não passam não conheço nenhuma pessoa que não tenha dito da sua própria época que era uma época de crise eu acho que vou pular isso aqui que está muito longo tem dois contra-argumentos que em geral se apresentam contra o argumento antinatalista que eu não vou tratar detalhadamente só informo a vocês o primeiro são os famosos argumentos a domínio de ser os antinatalistas têm essas ideias pessimistas porque eles tiveram problemas com a família e são homossexuais são impotentes são os fracassados são os frustrados e por isso bom esses são os famosos argumentos a domínio não sei se vocês estudaram lógica alguma vez teoria da argumentação em geral e isso é uma falácia ou seja atacar a pessoa em lugar de examinar o argumento eu digo eu concedo tudo isso pensem tudo isso de mim eu tive uma infância infeliz a minha mãe me odiava eu concedo tudo só que isso não toca a qualidade dos meus argumentos isso só explica porque que eu os apresento agora vocês têm que ir lá e dizer não, veja a vida não é tão ruim a vida não é manipuladora aí sim não, os prazeres não são puramente reativos aí sim você não pode dizer ah, não você como Schopenhauer Schopenhauer teve uma relação infernal com a mãe a mãe de Schopenhauer era uma escritora amiga de Goethe a escritora é snob e a relação dele foi horrível e obviamente isso teve uma influência nos escritos dele mas trazer a tona a relação infernal que Schopenhauer teve com a mãe para avaliar os argumentos pessimistas ele me parece absolutamente fora de lugar outro argumento o argumento Adão e Eva de dizer e se todo mundo fosse assim a humanidade acabaria isso sempre as pessoas dizem a resposta mais linda que eu escutei é de novo do já mencionado Agostinho de Hipona que além de estar em favor da abstenção estava em favor da abstinência você sabe se você está em favor da abstinência está em favor da abstenção mas não ao inverso bom então ele era pregava não ter contato sexual com as mulheres e aí perguntaram ele mas se todo mundo fosse assim o mundo acabaria alguém sabe a resposta de Agostinho se ele falasse inglês ele diria so what quem se importa aí em português se chama se diz idai idai que desaparece talvez o melhor que o ser humano possa fazer do ponto de vista ético seja desaparecer vejam que vejam que vejam que o mundo pode desaparecer por guerras dos palestinos contra os Estados Unidos etc e todo mundo destrói todo mundo é possível que o mundo termine assim não seria mais bonito que terminasse de maneira moral dizendo ah realmente procriar ruim eu não vou procriar mais e a humanidade acabasse por falta de procriação é uma coisa absolutamente inimaginável para mim isso não vai acontecer nunca mas seria mais bonito que se o mundo acabasse em uma guerra de todos contra todos então eu faço minha se a morte da humanidade é para venda moralidade seja o segundo argumento é mais cômico a humanidade não vai acabar porque eu não procri a humanidade não vai acabar porque você não procri a humanidade não vai acabar porque você não procri vamos começar por nós do the right thing primeiro você não procria porque se convenceu por esses argumentos você sabe que as pessoas vão continuar procriando então você vai ser antinatalista no mundo procriador assim como você pacifista no mundo em guerra permanente assim como você é moral sempre no mundo imoral qual é o problema sempre foi assim então faça a sua parte não tenha filhos as pessoas vão continuar tendo a humanidade não vai acabar porque porque as opções morais nunca ganham sempre as opções vitalistas matar procriar etc predominam nunca a humanidade vai se suicidar por motivos morais então isso infelizmente eu não não tenho tempo de desenvolver mas para justificar a minha permanência no programa eu queria estou pulando uma série de coisas aqui o volnei em vários escritos dele isso já é sabido a bioética tem uma história curtinha ainda mas muito rica muito rica passa sigo aqui as exposições dele por sua fundação nos 70 por Potter uma obra crucial passa por uma apropriação principialista nos anos 80 e 90 depois tem aquela reação na qual aquele congresso feito aqui foi a meu ver histórico não é uma pena que eu não participei disso aí eu estava no México nessa época que a politização da agenda bioética e eu quero dizer a vocês porque eu vejo suas carinhas e eu eu penso que vocês sabem que eu sou nihilista derrotista que acha que o mundo é um horror e isso não é verdade eu acho que tudo isso que eu falei é político e eu quero que a bioética radical seja inserida nessa politização da bioética e eu vou tentar explicar isso rapidinho mas isso dá para outra conferência em primeiro lugar a questão da sobrevivência eu estive lendo muito atentamente esse livro do Potter Global Bioethics e não sei se vocês conhecem o Global Bioethics de Potter eu considero um clássico ano 88 ele se dá por conta que não se pode falar de qualquer sobrevivência tem que ser uma sobrevivência with dignity survival with dignity não é qualquer sobrevivência isso eu chamo sobrevivência ética sobrevivência ética eu não vou me demorar aqui na classificação do Potter o Potter distingue cinco tipos de survival de sobrevivência que chama mera sobrevivência sobrevivência miserável sobrevivência idealista sobrevivência irresponsável e sobrevivência aceitável por exemplo a sobrevivência miserável de comunidades cheias de doenças e problemas sanitários mas que ainda conseguem viver em um tipo de sobrevivência sobrevivência irresponsável seria aquela do nível um da procreação ou seja que usufrui dos bens sem se preocupar com a questão do aumento populacional por exemplo mas eu acho eu faria a seguinte crítica a Potter mas isto aqui eu não estou tão seguro e eu coloco a discussão de vocês eu acho que uma sobrevivência ética não tem que apontar só o bem-estar nem a saúde por exemplo o que aconteceria se uma comunidade indígena está cheia de doenças de gripes etc mas por razões políticas eles recusam a ajuda branca possivelmente em decorrência dessa postura que eu acho que acontece eles venham a sofrer doenças que colocam essa tribo no que Potter chama sobrevivência miserável mas de repente pode ser miserável e ética porque responde a uma atitude de rebeldia contra uma penetração branca então eu não sou de acordo e nisso vocês podem me acusar de cristão que eu tenho algumas ligações com não sou cristão mas eu coincido com o cristianismo em muitas coisas o sofrimento nunca foi garantia de que você estivesse saindo fora da moralidade antes pelo contrário há uma ligação interna bastante interessante entre moralidade e sofrimento você pode estar sofrendo como haiti ou a bolívia porque diz que não aos grandes interesses internacionais e você deixa venezuela você deixa de se beneficiar por uma série de questões políticas de saúde etc mas você com dignidade você enfrenta o poder dominante então já desde os dois pilares da nossa sociedade ocidental que são Cristo e Sócrates vocês notem que Cristo e Sócrates aceitaram a morte parece que ambos poderiam ter fugido se eu não me engano ambos lhe foi oferecida a fuga nenhum dos dois quis fugir e aceitaram os sofrimentos terríveis por envenenamento por crucifixão em bem da moralidade então eu acho que o livro de Potter está muito endereçado para o bem-estar eu acho que isso não necessariamente conflui com uma sobrevivência ética uma sobrevivência ética pode ser muito incômoda pode não ser nada cômoda e a minha tese que acho crucial para a minha permanência no programa e que essa tese antinatalista baseada nessa argumentação que eu apresentei a vocês que vocês escutaram com tanta simpatia e atenção eu agradeço muito isso que é uma coisa longa essa argüição não é incompatível com uma sobrevivência ética eu quero que nas suas cabeças vocês tenham a ideia de que se a procriação envolve tantos problemas éticos como eu apresentei talvez abster seja mais ético do que procriar então pensar nas gerações futuras é também procriar menos ou talvez não procriar se lembram de uma das perguntas absurdas da filosofia colocadas slides antes de se a melhor forma de proteger alguém seria não fazê-lo nascer eu não tenho que pensar nas gerações futuras como profusamente posso pensá-las de maneira austera ou de maneira abstinente então a mim parece isso crucial se na bioética se aceita isso então pode haver um grupo de estudo um programa de bioética radical se não não se alguém por exemplo um cristão um bioético cristão que nós conhecemos diz não mas tudo isso é um absurdo total deve haver mais pessoas se colocam no nível 1 é absolutamente absurdo falar da abstenção de procriar como uma forma de proteção então não há bioética radical e eu tenho que sair do programa tenho que ir de novo para a filosofia quero falar da questão dos princípios disse que na segunda fase da história da bioética se passa por essa etapa principialista dos anos muito forte muito bem criticada por muitos artigos que saíram daqui desse curso eu quero dizer o seguinte eu acho que tem que diferenciar o principalismo de princípios porque mesmo aqui na declaração universal e no core se fala abundantemente de princípios nós precisamos de princípios mas sem principialismo por exemplo aqui na declaração universal aqui na página 7 nos objetivos da declaração universal da Unesco que é um documento importante para nós aqui diz aqui prover uma estrutura universal de princípios então significa que o principialismo criticado não é o uso de princípios os princípios também nós temos que ter princípios princípios fortes o que que significa ter princípios significa tem certas coisas que são inegociáveis não estão na mesa de negociações não estão sujeitas a cálculo utilitarista tem que ser cumprida sim ou sim eu não vim aqui discutir discutir outras coisas mas isso não então a palavra princípio passa a ideia do inegociável que eu gosto agora principialismo é outra coisa principialismo foi uma organização colonialista e dominadora dos princípios isso tem que ser criticado mas não os princípios e às vezes me dá a impressão que que não se distingue bem claramente essas duas coisas principialismo não é o uso de princípios senão a bioética radical é principialista não é? a bioética radical é principialista você poderia dizer isso você poderia dizer quando o senhor diz quando o senhor diz que a manipulação fere a autonomia eu estou dizendo fere um princípio quando estou dizendo a procriação prejudica a pessoa fere o princípio de não maleficência então significa que a bioética radical é principialista? não, não é principialista porque não aceita essa organização vertical sem exceção etc. do principialismo mas usa princípios sim nesse artigo que você escreveu com o Anderson por uma vida não colonizada se lembra? já tem uma uma crítica ao utilitarismo e eu suponho que você está fazendo uma autocrítica disso porque atenção eu acho que essa passagem da crítica contra o principialismo que está bem para o utilitarismo não é boa realmente eu acho que o Anderson colocou um ponto bom aí e você assinou embaixo então parece que você concorda com essa não digo autocrítica mas essa maior cautela com o utilitarismo por que estou dizendo isso? que eu acho que não sei se concorda comigo o poder dominante é muito mais utilitarista que o principialista o poder hegemônico é muito mais oportunista e vê os contextos e diz ontem uma coisa e hoje já diz o contrário eu acho que o poder dominante hegemônico não é nada principialista e não utiliza princípios fortes e afinal das contas se você vê a genealogia do utilitarismo ele é tão anglo-saxão quanto o principialismo o utilitarismo vem do John Stuart Mill então não vamos nos livrar do colonialismo trocando o antiprincipalismo pelo utilitarismo eu vou dizendo eu sou visceralmente anti-utilitarista eu sou em favor do do Gensler que é um indivíduo que escreveu contra o aborto é um padre mas eu posso concordar com o padre de vez em quando e ele diz que que não considera o utilitarismo como uma teoria moral você consideraria uma teoria moral uma teoria que diria que se torturando e matando uma criança você salva a vida de mil pessoas está bem isso se segue dos princípios utilitaristas porque os princípios utilitaristas são o benefício da maioria se Hitler tivesse acabado com os judeus da Europa que obviamente eram uma uma minoria apesar de serem muitos ele teria feito um grande bem para toda a humanidade então passaria pelos pelos testes utilitaristas ou você está em um bote e as pessoas estão se afogando etc então você dá pontapés para que não subam mais pessoas porque no bote já tem 100 pessoas você salva a vida das 6 pessoas e mata uma pessoa eu não considero isso uma teoria moral então acho que a gente tem que ver essa questão do utilitarismo e por último eu acho que a obtenção de procriar em um contexto de procriação máxima de nível 1 aquela procriação patrimonial irresponsável que considera criança como uma coisa é um ato político sim é um ato fortemente irritante e perturbador da ordem estabelecida eu acho que é um ato revolucionário inclusive se coloca muito muita pressão sobretudo nas mulheres para procriar como se a vida consistisse nisso eu acho revolucionário e político sem surgir contra essa ideia mostrar que tem muitas coisas para fazer na vida tem romances escultura cerâmica viagens cultura livros filmes etc muito mais que passar a vida criando filhos isso não é para todo mundo não deve ser colocado como um dever então eu acho isso político tem um impacto de desagrado que é típico dos atos revolucionários e vai contra a ordem estabelecida pensar nas gerações futuras etc é um pouco o pacote progressista liberal que vem junto com a noção de progresso de desenvolvimento etc ou seja as gerações futuras que vão sufrir dos bens que nós estamos produzindo hoje etc então a procriação máxima eu acho que vem dentro do pacote hegemônico nesse sentido o antinatalismo seria um ato político então a minha mensagem para vocês é por favor não tenham filhos se vocês tiveram filhos já não há nada que vocês possam fazer diante da biótica radical isso é muito importante vocês têm que se mudar de ética não há nada que vocês possam fazer o dano já está feito mas para os que já estão aqui e não procriaram isto é importante a luta política a luta política em geral é ingloria ultimamente eu estive vendo filmes vocês devem conhecer os líderes negros que foram mortos assassinados nos Estados Unidos na década de 60 agora saiu um documental que concorreu ao Oscar eu não sou teu negro se chama já viu eu não sou teu negro se chama um documental que trata dos três líderes negros mortos Medgar Evers Martin Luther King e Malcolm X desde os Tupac Amaru e das insurgências indígenas até esses casos você sabe o Che Guevara você sabe que se você compra uma luta política grave você não chega aos 40 anos todos esses negros tinham 39 etc o grande líder da insurgência irlandesa contra os ingleses como se chama Michael Collins Michael Collins tem um filme também que foi o grande herói da revolta dos irlandeses contra o colonialismo inglês morreu aos 31 anos se vocês me perguntam é uma boa maneira de morrer você está na terminalidade do ser você vai morrer de qualquer forma talvez de velho com doenças etc de repente para você que já está aqui primeiro não tenha filhos segundo envolva-se em uma luta política e mora aos 31 anos fazendo bem mora pela moralidade o Cristo tinha 33 Sócrates não sei quanto mas era jovem também não tem que lutar por uma vida longa talvez estou dizendo uma heresia dentro dessa época de longevidade e de prolongamento da vida etc etc mas eu acho que os dois dicta antinatalista seria não procriar e mora heroicamente obrigado